Ligia Fagundes Telles Ligia Fagundes Telles, eu vou ficar sem palavras diante dela, a gente fica muito pequeno diante dela. A Ligia Fagundes Telles é a heroína, a minha heroína literária de muito tempo, desde quando eu queria ser escritor, desde quando eu queria ser escritor no Recife, adolescente, eu já li os contos da Ligia, os romances da Ligia. Então, ter conhecido a Ligia aqui em São Paulo, já ter homenageado a Ligia na Balada Literária, ter encontrado a Ligia em alguns programas já gravados pelo Itaú Cultural, em que eu entrevistei a Ligia juntamente com o Claudinei Ferreira, é sempre uma emoção muito grande encontrar os nossos heróis literários. Então, eu vou participar da homenagem, eu vou mais do que nunca, sobretudo, principalmente, ouvir a Ligia, ficar em silêncio e ouvir o que ela tem a nos dizer, esse aprendizado constante, esse amor constante pelo seu ofício, essa entrega de muitos anos à paixão pela literatura que a Ligia transmite como pessoa, como cidadã, como escritora. É isso, o que eu posso dizer é que eu vou ficar em silêncio ouvindo a Ligia mais uma vez e guardando comigo os exemplos que ela tem sempre a nos dizer e a nos deixar. Música Música Música